RIP DAS TRIBOS, O CANAL QUE FALA SUA LÍNGUA Seja bem vindo ao canal RIP DAS TRIBOS O canal que fala sua língua Eu sou o Rodolfo Calilli Eu vou o Outboot Vamo lá hein Bora É isso ai, dê seu like, compartilhe O canal RIP DAS TRIBOS Agradece Isso ai E agora vamos com Rob Machado Grande nome do surf Mistura estilo Técnica É o cara Rob Machado é funk Vamo lá hein Bora Bora ima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto